A porta. Dorja. Dorja. Eu abro a porta. A me dorja khuli. A me dorja khuli. O vento. Bae-u. Bae-u. Eu ouço o vento. A me bata-share shabdo shuntepai. A chave. Chabi. Chabi. Eu viro a chave. A me chabi guriye dilaam. A me chabi guriye dilaam. O livro. Boiti. Boiti. Eu li o livro. A me boi porte. A me boi porte. A cadeira. Kedhara. Kedhara. Sentumi na cadeira. A mi cheare boshlam. A caneta. Colomti. Colomti. Escrevo com a caneta. A mi colomdi e likhi. A mi colomdi e likhi. A lampada. Batiti. Batiti. Eu acendo a lampada. A mi bati jalai. A mi batiti jalai. Chão. Medhe. Medhe. Eu ando no chão. A mi matite ratxi. A mi matite ratxi. A janela. 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 Eu abro a janela. A mi janela khuli. A mi janela khuli. A parede. Pratid. Pratid. Eu pinto a parede. A mi de alaka. A mi de alaka. Folha. Pata. Pata. Eu escrevo na folha. A mi shi te likhi. A mi shi te likhi. Vidro. Glás. Glás. Eu bebo do copo. A mi glás teke pang kori. A mi glás teke pang. A mão. Rat. Eu aperto a mão. A mi handshek kori. A mi handshek kori. O céu. Akash. Akash. Eu observo o céu. A mi akash por jubek khan kori. A mi akash por. A rua. Rašta. Rašta. Atraveso a rua. A mi rašta par hoi. A mi rašta par hoi. O clima. A bohaua. A bohaua. Eu meço o tempo. A mi shamae pori map kori. A mi shamae pori map kori. O relógio. Ghori. 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 Eu olho para o relógio. A mi ghorir diketa kai. A mi ghorir diketa kai. A bolsa. Roleti. Roleti. Eu carrego a bolsa. A mi bag bohon kori. A mi bag bohon kori. A caneca. Mog. Mog. Eu bebo do copo. A mi kap teke pán. A mi kap teke pán. O telefone. Fon ti. Fon ti. Eu pego o telefone. A mi fon dhori. A mi fon dhori. A caixa. Box. Box. Abro a caixa. A mi baxo khuli. A mi baxo khuli. A mi baxo khuli. O caminho. Pot. Pot. Eu caminho pelo caminho. A mi pot hát si. A mi pot hát si. A flor. Full. Full. Eu colho a flor. A mi full bachai. A mi full bachai. Fogo. Agun. Agun. Apaguei o fogo. A mi agun nivye dillam. A mi agun nivye dillam. Maçã. Apel. Apel. Eu mordo a maçã. A mi apel modde camor. A mi apel modde camor.